Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Edvieira Pessoal, deixa eu ir pro canto aqui Esse é o primeiro motovlog com a moto aqui do canal Nossa cara, dá até medo Olha que legal Não Tô esperando a Bia, tá vindo aí atrás Vamos ver se dá pra subir aqui Nossa, tem uns caras da prefeitura ali Vamos nessa pessoal, primeiro mini motovlog interativo aqui pra vocês A gente vai pegando com pouca reação do pessoal aí Eita bilasca, muitos buracados nessa rua, cara Olha, eu acostumado com retrovisor A motinha não tem amortecedor Aí a gente tem que se virar desse jeito aqui, vamos ver Caraca meu A bichinha é fortinha, hein? Cadê a Bia? Calma aí Era pra tá protegendo nós, né? Mas... Ficou lá pra trás Vamos nós, vambora Bora! Vai, 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 vai Taca lepau Complicado galera, não tem retrovisor? Aí já tem que ficar ligeiro, né? Por isso que eu falei pra Bia já vir atrás Daí a Bia já dá um apoio pra nós Vambora, vambora Acelera Acelera muito Uhul! Dura! Caramba! Dá até medo, eu tenho que fazer uma circulagem nela Vou virar aqui, vou virar aqui Sair dessas ruas movimentadas Deixa eu mandar uma mensagem pra Bia aqui A gente tá indo lá pra ver a reação da sua mulher dela Na hora que vem a gente chegando de... Chegando com a carenada Eu falei pra eles, pessoal, que é o seguinte Eu falei pra eles que eu tinha comprado uma moto carenada E a princípio eles tão todo mundo doido pra ver a motinha Mas eles não sabem que é a motinha, eles acham que é uma carenadão Bom galera, ela já deu a vau lá Agora vai Não, no bilete Bia, você vai apanhar? Ah, Bia, eu não acredito Vixi, olha o dogão Vamos pro rolê? Deixou da chuva, colheu Bateu na máquina A cara dela Carenada, Fih, aqui, ó Não, 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 Fih Para lá e sai Posso comer do cachorro? Você viu? Gostou? Ah, Ed, eu não acredito Tá no meio Bonita, né? Viu, Ed? A cara dele de decepção E aí, quer dar um rolê? Motão, Fih Olha aqui, 600 mini cilindrada Eu só tenho que apertar isso aqui, ó Caiu a A minha pedaleira aqui Potência, Fih É bicha forte, hein Gostou, Gabriel? Gostou? A tua mãe achando que ia montar numa 600 hoje, né? Mas pode andar com essa moto Ô, Fih Isso aí vai embora Vai longe Mas é isso aí, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Vamos pegar no jeito da motinha A reação dele foi Mais inesperado do que imaginava Vamos ver Opa Vou pegar a subidinha aqui Vamos ver se ela aguenta Ela tem que pegar no Ela tem que pegar em bola Pegou em bola, vai embora Uh! É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho de notificação Valeu, galera Fiquem todos com Deus Falou Valeu Fui 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 Obrigado.